Fiquei, foi uma reunião e aí o Fernando, que eu tinha sido apresentado, eu fiquei assim, falei... Foi você, o Fernando, nessa... Não, já tinha sido apresentado há quatro anos, isso é 2000, 2000, 99, 2000. Eu recebo os espanhóis, por isso que deu ruído. É presidente, alto escadão da Dona Altenosa. Alto escadão, o Deocídio tinha dito para eles que nós estávamos construindo a térmica e que estava aberta para... Fazer a sociedade e tal, só que não estava aberta. Aí, por que que não estava aberta? Porque o filho, o primeiro filho, fazia parte da sociedade que fez a térmica da Reduc. O meu filho deu a FHC, Paulo Henrique Cardoso. Paulo Henrique Cardoso. Ele fazia parte da empresa que era sócia, que já tinha fechado o acordo, para fazer a térmica... Ele tinha fechado o acordo formal ou formalmente? Formal, formal, já por instituição do Felipe Rastu. Direta. Felipe, nessa época, era o presidente da Reducar. Então, ele tinha, o Felipe, a FHC tinha dado a ordem que fosse fechado com essa empresa. Você lembra o nome da empresa? Não lembro. Não lembro. Essa empresa da qual o Fernando Henrique Cardoso, o Paulo Henrique Cardoso, era o diretor. Era um dos diretores. Ele foi colocado ali, ele era como um elemento de pressão. Ele não sabia nem o que era uma terra, né? Ele foi colocado a empresa só para que a empresa conseguisse fechar esse negócio. Exatamente. E quem que falou para o senhor que esse negócio tinha que ser com essa empresa do PNIC? Como quem falou? Já estava fechado. Diz quem fechou. Quem fechou. Ah, não, isso fui eu. Não, mas não o vejo. Vinha que ser com a empresa do... Vinha, veio, veio, a instituição veio direto do... Por que o Delcide hoje, ela não é, não fazia parte. O Delcide foi imposto, né? É, já estava... Foi o Jarder. Foi o grupo do PMDB. Quem botou o Delcide na verdade foi o Jarder. O grupo do Jarder. O grupo do Jarder e o PMDB. A rede de postos. E a turma da Petroquímica dizia que era fundamental para ter o... Aí sim, é ligado ao Aldebrecht, que aí o Aldebrecht tem uma profunda influência. Aliás, sempre teve, desde a época do Renault. Esses marajais e pão de ló. Os diretores da Petrobras todos põem o dinheiro lá. Tem conta de 60... Um amigo meu... Olha que dá processo. Um amigo meu, um advogado, almoçou com o banheiro suíço e disse, olha... Bom mesmo é brasileiro. Porque esses milionários aí, esses árvores, eles põem um bilhão de dólares, dois bilhões de dólares. Mas uma semana depois eles tiram. O brasileiro põe 50, 60 bilhões de dólares e deixa o... Tem toda a Petrobras com 50 milhões de dólares? Claro, pode ir. O que roubam, subfaturamento, subfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Diretores da Petrobras, alguns diretores, resolveram me processar por 100 milhões de dólares. Alguns diretores ou um diretor? É, não sei. Estavam os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá 100 milhões de dólares? A rede de postos. E a turma da Petroquímica dizia que era fundamental para ter o junto, aí sim, ligado ao Debrecht, que aí o Debrecht tem uma profunda influência. Aliás, sempre teve, desde a época do Renault, né? Tira a UPP, a Braskem. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Tarantino. Essas coisas, sabe? Foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. Isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo. E mais... Passaram dois anos, aqui em São Paulo e Ipiranga, voltou a ser discutido. A Braskem, essas coisas aqui me chamam a atenção. Bom, aí fizeram uma avaliação de mercado. A Braskem, a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Tarantino. Essas coisas, sabe? Foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas. A gente ficou muito impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passaram dois anos, aqui em São Paulo e Ipiranga, voltou a ser discutido. Essas coisas aqui me chamam a atenção. Bom... Eu sou responsável por isso. Talvez é importante relatar que eu tenho uma lista... Nós temos a lista das contribuições de campanha? Temos. É. Eu participei praticamente, em 2006, com o mesmo volume de recursos, um milhão de reais para o PT, para o PSDB. É... Isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda... Perfeito. A gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda por previsão. A gente manda por previsão. Só para dar uma olhada, quer ver? Eu fazia isso constantemente com um brasileiro que achava, bom, essa é a minha contribuição política, quero que a democracia flua, continua, vamos lá. Se você quiser me procurar, é fácil achar a minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com dois, três telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Foi. Foi o senador do PSDB que aceitou a propina. Foram mais de 25 milhões de reais desviados da Vale e 35 milhões desviados da Petrobras. Vai falando aí, estou te ouvindo, deputado. É... Bom, aqui a gente tem também o vereador Toledo e o deputado Carminho. Eles comandavam todo o esquema com as empreiteiras. Qual partido? Os dois são do PSDB. Eles aceitavam todo o dinheiro de caixa a dois, pegavam todo esse dinheiro e depois estavam nas contas do exterior, as contas do partido e o negado até lá. Até tem essa lista aqui, ó, de todas as contas, com todos os nomes, com dinheiro, de tudo. Isso acontece há pelo menos uns 25 anos. Está aqui, ó. É que está tudo documentado aqui. Tem a assinatura aqui, ó. Tem a assinatura. Então, deputado, não precisa, irmão. É. Parece que você não quer ir para casa, deputado. Ah, bom, tem essa aqui. Acho que essa vai se interessar. Então, porque é uma lista com todos os políticos que aceitaram o dinheiro em troca do voto a favor da reeleição do presidente Fernando. Epa! Vamos guardar isso aí? Tem certeza, porque isso é que eu acho importante. Acho que é importante você fechar a pastinha. Tá. Isso, abre mais não. Porra. Me ajuda a te ajudar ele. Bom, eu já te mostrei. Acho que... Não, esse aqui, não sei se te ajuda, mas... É um jantar que teve em Paris. Essa aqui é a continha de jantar. 50 mil reais foram gastos de dinheiro público, né? O que você estava lá? Foi uma reunião do... Aliás, do PSDB com o PMDB. Eles se encontraram em Paris. Eu estava lá, inclusive. O que vocês comeram lá? A gente... Comeu muita coisa aí, 50 mil reais. Tipo, mas muita bebida, muito champanhe, muito vinho que a gente levou até para a adega nossa, pessoal. Oh, bacana, mas... Está em francês. O que é isso aqui, ó? Esse... Esse aí é arroz de Lula. Machado, pode emitir o mandato de prisão. Avila lá para o juiz que a gente pegou o Lula. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo. Essas coisas, né? Foi o Lula quem inventou, mas essas coisas não são investigadas. A gente ficou muito impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas... Passaram dois anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. Essas coisas a gente me chamou a atenção. Bom. Em 2006, com o mesmo volume de recursos, um milhão de reais para o PT, para o PSDB... Tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda... Perfeito. A gente pode, se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente manda... Chame a secretária. Eu acho que hoje no mundo, com dois, três telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Ah, bom, pensa que acho que essa vai te interessar. Então, porque é uma lista com todos os políticos que aceitaram dinheiro em troca do voto a favor da reeleição do presidente Fernando Henrique. Epa! Vamos guardar isso aí? Tem certeza? Porque isso é que eu acho importante. Acho que é importante você fechar a pastinha. Tá. Isso. Abre mais não. Porra. Tchau.